Jó, capítulo 1 Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe sete filhos e três filhas, e o seu gado era de sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, Donde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, e disse, De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, e disse, Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não cercaste, Dissebe a ele, a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, E o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, E verás, se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, E sucedeu um dia, em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho, Na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó, E lhe disse, Os bois lavravam, e as jumentas pastavam junto a eles, E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, E aos servos feriram ao fio da espada, E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, Ordenando os caldeus três tropas, Deram sobre os camelos, e os tomaram, E aos servos feriram ao fio da espada, E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, Veio outro e disse, Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, Em casa de seu irmão primogênito, Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, E deu nos quatro cantos da casa, Que caiu sobre os jovens, e morreram, E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, e rasgou seu manto, E rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse, Nu saí do ventre de minha mãe, E nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, Nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, capítulo 2 E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, Do onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse, De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, Então Satanás respondeu ao Senhor, e disse, Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém estende a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, E verás, se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, E feriu a Jó de úlceras malignas, Desde a planta do pé, até ao alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, E estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse, Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus, e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, três amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, Vieram cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita, Ebildade o Suíta, Isofar o Naamatita, E combinaram com doer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, Não o conheceram. E levantaram a sua voz e choraram, E rasgaram cada um o seu manto, E sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra, Sete dias e sete noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, Porque viam que a dor era muito grande. Jó, capítulo 3 Depois disto, abriu Jó a sua boca, E amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse, Pereça o dia em que nasci, E a noite em que se disse, Foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, E Deus lá de cima, Não tenha cuidado dele, Nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas, E a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, A escuridão do dia o espante. Quanto aquela noite, Dela se apodere a escuridão, E não se regozije ela, Entre os dias do ano. E não entre no número dos meses. Ah, Que solitária seja aquela noite, E nela não entre voz de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, Que estão prontos para suscitar o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, Que espere a luz, E não venha, E não veja as pálpebras da alva, Porque não fechou as portas do ventre, Nem escondeu dos meus olhos a canseira. Por que não morri eu desde a madre, E em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos, E por que os peitos para que mamasse? Porque já agora, Jazeria e repousaria, Dormiria, E então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, Que para si edificam casas nos lugares assolados, Ou com os príncipes que possuem ouro, Que enchem as suas casas de prata, Ou com o aborto oculto, Não existiria, Como as crianças que não viram a luz, Ali os maus cessam de perturbar, E ali repousam os cansados, Ali os presos, Juntamente repousam, E não ouvem a voz do exator, Ali está o pequeno e o grande, E o servo livre de seu senhor, Porque se dá luz ao miserável, E vida aos amargurados de ânimo, Que esperam a morte, E ela não vem, E cavam em procura dela, Mais do que de tesouros ocultos, Que de alegria saltam, E exultam, Achando a sepultura, Porque se dá luz ao homem Cujo caminho é oculto, E a quem Deus o encobriu, Porque antes do meu pão, Vem o meu suspiro, E os meus gemidos se derramam como água, Porque aquilo que temia me sobreveio, E o que receava, Me aconteceu, Nunca estive tranquilo, Nem sosseguei, Nem repousei, Mas veio sobre mim a perturbação, Jó, Capítulo 4, Então respondeu ele faz o temanita, E disse, Se intentarmos falar-te, Enfadar-te-ás, Mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos, E tens fortalecido as mãos fracas, As tuas palavras firmaram, Os que tropeçavam, E os joelhos desfalecentes tens fortalecido, Mas agora que se trata de ti, Te enfadas, E tocando-te a ti, Te perturbas, Porventura, Não é o teu temor de Deus, A tua confiança, E a tua esperança, A integridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, Qual é o inocente que jamais pereceu, E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, Os que lavram iniquidade, E semeiam mal, Cegam o mesmo, Com o hálito de Deus perecem, E com o sopro da sua ira, Se consomem, O rugido do leão, E a voz do leão feroz, E os dentes dos leõezinhos se quebram, Perece o leão velho, Porque não tem presa, E os filhos da leoa, Andam dispersos, Uma coisa me foi trazida em segredo, E os meus ouvidos, Perceberam, Um sussurro dela, Entre pensamentos vindos, De visões da noite, Quando cai sobre os homens, O sono profundo, Sobrevieram-me o espanto, E o tremor, E todos os meus ossos, Estremeceram, Então o espírito, Passou por diante de mim, Fez-me arrepiar, Os cabelos da minha carne, Parou ele, Porém não conhecia, Sua feição, Um vulto, Estava diante dos meus olhos, Ouvi silêncio, E ouvi uma voz, Que dizia, Seria porventura, O homem mais justo, Do que Deus? Seria porventura, O homem mais puro, Do que o seu Criador? Eis que ele, Não confia nos seus servos, E aos seus anjos, Atribui loucura, Quanto menos, A aqueles, Que habitam em casas de lodo, Cujo fundamento, Está no pó, E são esmagados, Como a traça, Desde a manhã até a tarde, São despedaçados, E eternamente perecem, Sem que disso se faça caso, Porventura, Não passa com eles, A sua excelência, Morrem, Mas sem sabedoria, Jó, Capítulo 5, Chama agora, Há alguém que te responda, E para qual dos santos, Te virarás, Porque a ira, Destrói o louco, E o zelo, Mata o tolo, Bem vieu o louco lançar raízes, Porém logo amaldiçoei a sua habitação, Seus filhos estão longe da salvação, E são despedaçados às portas, E não há quem os livre, A sua messe, O faminto a devora, E até dentre os espinhos a tira, E o salteador, Traga a sua fazenda, Porque do pó, Não procede a aflição, Nem da terra brota o trabalho, Mas o homem nasce para a tribulação, Como as faíscas se levantam para voar, Porém eu buscaria a Deus, E a ele entregaria a minha causa, Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, E maravilhas sem número, Ele dá a chuva sobre a terra, E envia águas sobre os campos, Para pôr aos abatidos num lugar alto, E para que os enlutados, Se exaltem na salvação, Ele aniquila, As imaginações dos astutos, Para que as suas mãos, Não possam levar coisa alguma a efeito, Ele apanha os sábios, Na sua própria astúcia, E o conselho dos perversos, Se precipita, Eles de dia, Encontram as trevas, E ao meio dia, Andam as apalpadelas, Como de noite, Porém ao necessitado, Livra da espada e da boca deles, E da mão do forte, Assim há esperança para o pobre, E a iniquidade tapa sua boca, Eis que bem-aventurado é o homem A quem Deus repreende, Não desprezes, Pois a correção do Todo-Poderoso, Porque ele faz a chaga, E ele mesmo a liga, Ele fere, E as suas mãos curam, Em seis angústias te livrará, E na sétima, O mal não te tocará, Na fome te livrará da morte, E na guerra, Da violência da espada, Do açoite da língua, Estarás encoberto, E não temerás a assolação quando vier, Da assolação e da fome te rirás, E os animais da terra, Não temerás, Porque até com as pedras do campo, Terás o teu acordo, E as feras do campo serão pacíficas contigo, E saberás que a tua tenda está em paz, E visitarás a tua habitação, E não pecarás, Também saberás, Que se multiplicará a tua descendência, E a tua posteridade como a erva da terra, Na velhice irás à sepultura, Como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo, Eis que isto já o havemos inquirido, E assim é, Ouve-o, E medita nisso para teu bem. Jó, Capítulo 6, Então Jó respondeu, Dizendo, Ó, Se a minha mágoa retamente se pesasse, E a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, Porque na verdade, Mais pesada seria do que a areia dos mares, Por isso é que as minhas palavras têm sido engolidas, Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, Cujo ardente veneno suga o meu espírito, Os terrores de Deus se armam contra mim, Porventura, Zurrará o jumento montês junto à relva, Ou mugirá o boi junto ao seu pasto, Ou comer-se-á sem sal o que é insípido, Ou haverá gosto na clara do ovo, A minha alma recusa tocá-las, Pois são para mim como comida repugnante, Quem dera que se cumprisse o meu desejo, E que Deus me desse o que espero, E que Deus quisesse quebrantar-me, E soltasse a sua mão, E me acabasse, Isto ainda seria a minha consolação, E me refrigeraria no meu tormento, Não me poupando ele, Porque não ocultei as palavras do Santo, Qual é a minha força, Para que eu espere, Ou qual é o meu fim, Para que tenha ainda paciência, É porventura a minha força a força da pedra, Ou é de cobre a minha carne, Está em mim a minha ajuda, Ou desamparou-me a verdadeira sabedoria, Ao que está aflito, Devi o amigo mostrar compaixão, Ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso, Meus irmãos, Aleivosamente me trataram, Como um ribeiro, Como a torrente dos ribeiros que passam, Que estão encobertos com a geada, E neles se esconde a neve, No tempo em que se derretem com o calor, Se desfazem, E em se aquentando, Desaparecem do seu lugar, Desviam-se as veredas dos seus caminhos, Sobem ao vácuo, E perecem, Os caminhantes de tema, Os veem, Os passageiros de Sabá, Esperam por eles, Ficam envergonhados por terem confiado, E chegando ali, Se confundem, Agora sois semelhantes a eles, Vistes o terror, E temestes, Acaso disse eu, Dai-me, Ou oferecei-me presentes de vossos bens, Ou livrai-me das mãos do opressor, Ou redime-me das mãos dos tiranos, Ensinai-me, E eu me calarei, E fazei-me entender em que errei, Oh, Quão fortes são as palavras da boa razão, Mas, Que é o que censura a vossa argüição? Porventura, Buscareis palavras para me repreender-des, Visto que as razões do desesperado são como vento, Mas antes, Lançai sorte sobre o órfão, E cavais uma cova para o amigo, Agora, Pois, Se sois servidos, Olhai para mim, E vede, Se minto em vossa presença, Voltai, Pois, Não haja iniquidade, Tornai-vos, Digo, Que ainda a minha justiça aparecerá nisso, Há porventura iniquidade na minha língua, Ou não poderia o meu paladar distinguir, Coisas iníquas? Jó, Capítulo 7, Porventura não tem o homem guerra sobre a terra, E não são os seus dias como os dias do jornaleiro, Como o servo que suspira pela sombra, E como o jornaleiro que espera pela sua paga, Assim me deram por herança, Meses de vaidade, E noites de trabalho me prepararam, Deitando-me a dormir, Então digo, Quando me levantarei? Mas comprida é a noite, E farto-me, De me revolver na cama até a alva, A minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó, A minha pele está agretada, E se fez abominável, Os meus dias são mais velozes, Do que a lançadeira do tecelão, E acabam-se sem esperança, Lembra-te de que a minha vida é como o vento, Os meus olhos não tornarão a ver o bem, Os olhos dos que agora me veem, Não me verão mais, Os teus olhos estarão sobre mim, Porém não serei mais, Assim como a nuvem se desfaz e passa, Assim aquele que desce a sepultura, Nunca tornará a subir, Nunca mais tornará a sua casa, Nem o seu lugar jamais o conhecerá, Por isso, Não reprimirei a minha boca, Falarei na angústia do meu espírito, Queixar-me-ei na amargura da minha alma, Sou eu porventura o mar, Ou a baleia, Para que me ponhas uma guarda, Dizendo eu, Consolar-me-á a minha cama, Meu leito aliviará a minha ânsia, Então me espantas com sonhos, E com visões minhas sombras, Assim a minha alma, Escolheria antes a estrangulação, E antes a morte do que a vida, A minha vida abomino, Pois não viveria para sempre, Retira-te de mim, Pois vaidades são os meus dias, Que é o homem para que tanto o engrandeças, E ponhas nele o teu coração, E cada manhã o visites, E cada momento o proves, Até quando não apartarás de mim, Nem me largarás, Até que engula a minha saliva, Se pequei, Que te farei, Ó guarda dos homens, Porque fizeste de mim, Um alvo para ti, Para que a mim mesmo, Me seja pesado, E porque, Não perdoas a minha transgressão, E não tiras a minha iniquidade, Porque agora me deitarei no pó, E de madrugada me buscarás, E não existirei mais. Jó, Capítulo 8 Então respondendo, Bildadio Suíta disse, Até quando falarás tais coisas, E as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Porventura, Perverteria Deus o direito? E perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, Também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus, E ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, Se fores puro e reto, Certamente logo despertará por ti, E restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, Terá sido pequeno, Porém o teu último estado crescerá em extremo. Pois eu te peço, Pergunta agora às gerações passadas, E prepara-te para a inquirição de seus pais. Porque nós somos de ontem, E nada sabemos, Porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura, Não te ensinarão eles, E não te falarão, E do seu coração não tirarão palavras. Porventura, Cresce o junco sem lodo, Ou cresce a espadana sem água. Estando ainda no seu verdor, Ainda que não cortada, Todavia antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. E a esperança do hipócrita, Perecerá. Cuja esperança fica frustrada, E a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á a sua casa, Mas ela não subsistirá. Apegar-se-á a ela, Mas não ficará em pé. Ele é viçoso perante o sol, E os seus renovos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte. Para o pedregal atenta, Se Deus o consumir do seu lugar, Negá-lo-á este, dizendo, Nunca te vi. Eis que este é a alegria do seu caminho, E outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará ao reto, Nem toma pela mão aos malfeitores, Até que derriso te encha a boca, E os teus lábios, de júbilo. Os que te odeiam, Se vestirão de confusão, E a tenda dos ímpios, Não existirá mais. Jó, capítulo 9 Então Jó respondeu, dizendo, Na verdade sei que assim é, Porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, Nem a uma de mil coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele teve paz? Ele é o que remove os montes sem que o saibam, E o que os transtorna no seu furor, O que sacode a terra do seu lugar, E as suas colunas estremecem. O que fala ao sol, E ele não nasce, E sela as estrelas. O que sozinho estende os céus, E anda sobre os altos do mar. O que fez a ursa, O órion, E os sete estrelos, E as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes e inescrutáveis, E maravilhas sem número. Eis que ele passa por diante de mim, E não o vejo, E torna a passar perante mim, E não o sinto. Eis que arrebata a presa, Quem lhe a fará restituir? Quem lhe dirá, Que é o que fazes? Deus não revogará a sua ira, Debaixo dele se encurvam, Os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe responderia eu, Ou escolheria diante dele as minhas palavras, Porque ainda que eu fosse justo, Não lhe responderia, Antes ao meu juiz, Pediria misericórdia, Ainda que chamasse, E ele me respondesse, Nem por isso creria, Que desse ouvidos a minha voz, Porque me quebranta com uma tempestade, E multiplica as minhas chagas sem causa, Não me permite respirar, Antes me farta de amarguras, Quanto às forças, Eis que ele é o forte, E quanto ao juízo, Quem me citará com ele? Se eu me justificar, A minha boca me condenará, Se for perfeito, Então, Ela me declarará perverso, Se for perfeito, Não estimo a minha alma, Desprezo a minha vida, A coisa é esta, Por isso eu digo, Que ele consome ao perfeito, E ao ímpio, Quando o açoite mata de repente, Então ele zomba da prova dos inocentes, A terra, É entregue nas mãos do ímpio, Ele cobre o rosto dos juízes, Se não é ele, Quem é logo? E os meus dias, São mais velozes, Do que um correio, Fugiram, E não viram o bem, Passam como navios veleiros, Como águia que se lança a comida, Se eu disser, Eu me esquecerei da minha queixa, E mudarei o meu aspecto, E tomarei alento, Receio todas as minhas dores, Porque bem sei, Que não me terás por inocente, E sendo eu ímpio, Por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve, E purifique as minhas mãos com sabão, Ainda me submergirás no fosso, E as minhas próprias vestes me abominarão, Porque ele não é homem como eu, A quem eu responda, Vindo juntamente a juízo, Não há entre nós árbitro, Que ponha a mão sobre nós ambos, Tire ele a sua vara de cima de mim, E não me amedronte o seu terror, Então falarei, E não o temerei, Porque não sou assim em mim mesmo. A minha alma tem tédio da minha vida, Darei livre curso a minha queixa, Falarei na amargura da minha alma, Direi a Deus, Não me condenes, Faz-me saber por que contendes comigo, Parece-te bem, Que me oprimas, Que rejeites o trabalho das tuas mãos, E resplandeças sobre o conselho dos ímpios, Tens tu porventura olhos de carne, Vês tu como vê o homem, São os teus dias, Como os dias do homem, Ou são os teus anos, Como os anos de um homem, Para te informares da minha iniquidade, E averiguares o meu pecado, Bem sabes tu, Que eu não sou iníquo, Todavia ninguém há que me livre da tua mão, As tuas mãos, Me fizeram e me formaram completamente, Contudo me consomes, Peço-te que te lembres, De que como barro me formaste, E me farás voltar ao pó, Porventura, Não me vazaste como leite, E como queijo não me coalhaste, De pele e carne me vestiste, E de ossos e nervos me teceste, Vida e misericórdia me concedeste, E o teu cuidado guardou o meu espírito, Porém estas coisas, As ocultaste no teu coração, Bem sei eu que isto esteve contigo, Se eu pecar, Tu me observas, E da minha iniquidade não me excusarás, Se for ímpio, Ai de mim, E se for justo, Não levantarei a minha cabeça, Farto estou da minha ignomínia, E vê qual é a minha aflição, Porque se vai crescendo, Tu me caças como a um leão feroz, Tornas a fazer maravilhas para comigo, Tu renovas contra mim as tuas testemunhas, E multiplicas contra mim a tua ira, Reveses e combates tão comigo, Por que pois me tiraste da madre? Ah, se então tiver expirado, E olho nenhum me visse, Então eu teria sido como se nunca fora, E desde o ventre seria levado a sepultura, Porventura, Não são poucos os meus dias, Cessa pois e deixa-me, Para que por um pouco eu tome alento, Antes que eu vá para o lugar, De que não voltarei, A terra da escuridão e da sombra da morte, Terra escuríssima, Como a própria escuridão, Terra da sombra da morte, E sem ordem alguma, E onde a luz é como a escuridão.